Desde que te vi Talvez momentos de prazer, não sei, só sei que te quero Sexo, não é só sentimento, é loucura, paixão, atração sem porquê, intimidade Mas é perigoso demais, it's so dangerous Impossível não romper Pois os sonhos vêm com prazer Fuego jogando com o fuego Sua boca molhada, sua boca Sorte, quando você ama alguém E você deseja o até o fim Ainda não sei Só sei que é jogo de desejos Sem fronteiras As almas se encontram por querer Olho, mãos, magnetismo, movimento Beleza de citar Só sei que é jogo de desejos Posso me ferir Ou eu posso Amar você E você Eu te desejo E me Te quero Fuego Você me queima de brancê Você me queima de brancê Você me queima de brancê Eu sabia Desde quando te vi Eu sabia que estaríamos aqui Só nos dois So grande So grande Como fuego Você me queima de brancê Você me queima de brancê Você me queima de brancê Amém